O Grigio já está fazendo aqui um bate-papo com o Raimundo sobre o disco, sobre as histórias do samba. Primeiro dizer para vocês que é uma satisfação muito grande mais uma vez receber aqui em sessão solene, no dia 2 de dezembro, sambistas, simpatizantes do samba e as pessoas que trabalham em defesa dessa manifestação cultural, que a meu juízo é a mais importante da nossa cidade, da nossa terra. Vamos aguardar um pouquinho que possivelmente alguém chegue ainda. Está chovendo, é sexta-feira, uma semana diferente para todos nós, na verdade, para o Brasil, para o mundo, particularmente o mundo do esporte. O país perde muito com tudo o que aconteceu nessa tragédia que envolveu o time Chapecoense. Então, uma consternação natural de todos. Bom, mas vamos falar de samba. Eu trouxe o Raimundo, vocês devem conhecer bem o Raimundo. O Raimundo traz a parte da nossa mesa aqui, ao mesmo tempo também, daqui a pouco o Raimundo vai abrir a nossa sessão solene para falar um pouco do samba. E nós vamos receber, se não estiver enganado, está chegando ali agora, nosso ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas. É o Luiz Paulo que chegou aí? Ainda não? É ele, sim. Eu ainda estou. Vou aproveitar o Luiz Paulo e deixar ele entrar no plenário, que a gente já chama ele para a mesa também. Vou aproveitar a presença do Luiz Paulo e convidá-lo para a mesa. Nosso ex-prefeito, o Luiz Paulo Veloso Lucas, que tem uma história com a cidade de Vitória, com o Estado do Espírito Santo, naturalmente, por conta de tudo que, dentro da sua gestão, foi feito para o samba. Luiz Paulo, chega aí. Uma salva de pão para o Luiz Paulo aí, gente. Obrigado. Olha, gente, o pessoal está chegando devagarzinho, mas não dá para a gente também aguardar mais. Vamos começar com a nossa dinâmica. Dizer para vocês o seguinte, um dia de comemoração, uma sessão solene, na verdade, é uma homenagem, é uma parada para uma pequena reflexão sobre tudo que cerca, nesse caso, o samba. Aliás, não só o Dia Nacional do Samba, mas a comemoração pelo centenário do samba no Brasil, né? E nós vamos, daqui a pouco, passar um pequeno videozinho aí para a gente poder estimular a gente a viajar um pouco na história do samba. e eu queria pedir ao Ademir e ao Bruno que a gente pudesse, então, começar exatamente com o vídeo. Vamos poder desligar as luzes aí enquanto o pessoal vai chegando. A gente vai passar um videozinho que o pessoal vai chegando e depois a gente pode ir o caminho para abrir para a gente a sessão. Vamos lá, Jefferson? Aumenta o som. O samba é um gênero musical que deriva de uma dança de raízes africanas, sendo hoje considerado uma das principais manifestações culturais brasileiras. Embora houvesse várias formas de samba no Brasil, o gênero musical é entendido como uma expressão urbana surgida no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro. Nas casas das chamadas Tias Baianas, migrantes da Bahia, o samba teve contato com outros gêneros musicais populares entre os cariocas, o que fez nascer um gênero de caráter totalmente singular. O primeiro samba gravado é de 1916, na cidade do Rio de Janeiro. Pelo telefone, composição de Ernesto dos Santos, o Donga e de Mauro de Almeida, é a primeira canção no gênero que se tem notícia. Desde então, o samba cresceu e cativou não só os cariocas, mas também o Brasil e o mundo, passando a ser o gênero musical mais lembrado do país afora. Em 2016, comemora-se o centenário do samba. Por isso, homenageamos todos aqueles que contribuem para manter essa cultura viva. Afinal, como diz o outro, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba para a gente sambar. Muito bem. Gente, nós não vamos transformar essa sessão só em uma coisa essencialmente formal, mas queremos que ela seja uma sessão onde a gente possa refletir um pouco sobre esse momento. Naturalmente, tudo que envolve o samba, a expressão cultural que a gente já desenhou aqui no início, da importância que ela tem para a nossa cidade, para o estado e para a nossa cultura em particular. Eu queria pedir ao Raimundo, depois a gente apresenta o Raimundo melhor, porque ele se não conhece, para usar a tribuna, usar o microfone da mesa. O Raimundo vai falar um pouquinho sobre o samba. O Raimundo, ele é economista, é sambista, é morador de Vitória, tem um projeto social que ele toca na Vila do Binho. Então, ele é uma pessoa que tem muita contribuição e já tem uma contribuição muito grande na cidade de Vitória, o samba. Fique à vontade, Raimundo. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, em uma casa legislativa municipal. E, antes de mais nada, gostaria de dizer que é muito bom para mim, é prazeroso. Por outro lado, é importante frisar que a minha alegria ainda é maior por eu estar aqui, em função da profissão que eu exerço, a profissão que eu escolhi. E, por outras razões, eu não sei se seria tão agradável estar aqui como hoje. Por isso, eu agradeço por essa oportunidade, porque o que eu faço, eu faço com muito gosto, faço com muito empenho e gosto tanto disso que eu faço, que constantemente eu questiono as dificuldades pelas quais eu passei, pelas quais os colegas todos passam. Por outro lado, acho fundamental que todas as pessoas que resolvam desenvolver uma determinada atividade tenham consciência de que é preciso seriedade, empenho e comprometimento com aquilo que pretendem fazer, com aquilo que pretendem usar como o seu ganha-pão, digamos assim. Não vale só para as outras profissões, o médico, o professor, o engenheiro, todos precisam de uma formação, precisam de uma linha de trabalho, de uma linha de pensamento e acho que os músicos, que nós não somos diferentes. Eu vi, ao longo do tempo, convivendo com muitas pessoas, muita gente se dizendo, músico, eu sou músico, eu sou músico, eu sou músico, e tocando, me perdoem as palavras, são um pouco fortes, por um lado, mas tocando a troco de cachaça. Eu considero isso uma falta de vergonha de quem faz e acho também uma grande falta de vergonha de quem paga, de quem contrata sob essas condições. Baseado nisso, eu sou uma pessoa que já tive muitos, alguns desentendimentos com muita gente no meio da música, de maneira geral, porque, em alguns casos, eu fui taxado de chato, de inconveniente. Gente, eu não posso brincar com aquilo que eu escolhi como profissão. Eu não posso dar a única coisa que eu tenho para vender. É o que paga as minhas contas. Os instrumentos que eu uso foram comprados e pagos. O único que não foi, aliás, dois, não foram comprados, aliás, tirando os que são antigos, presente da minha mãe, meu primeiro cavaquinho e meu primeiro bandolim. Tirando esses, tem o bandolim, de 40 e poucos anos, que eu tenho em casa, que ganhei de um amigo querido, Ailton Borges, que deve ser lembrado sempre que se fala no choro, no Espírito Santo, nunca se pode falar no choro sem citar o Ailton. E, mais recentemente, o violão de sete cordas, que um amigo, empresário, aposentado, me presenteou e que eu aceitei sem o menor problema, porque sei que me foi oferecido de coração. Bom, dito isso, outra coisa que eu acho fundamental é que as pessoas que militam na música, e especificamente no samba e no choro, que é mais a minha área, nós precisamos aprender que o nosso trabalho tem que estar à frente, à frente dos contatos, à frente dos amigos, à frente dos apadrinhamentos de todo e qualquer gênero. Eu estou aqui do lado, por exemplo, do Luiz Paulo, que conheço há muitos e muitos anos, o professor Grijó, que também conheço, as minhas irmãs são amigas da irmã dele, então, são muitos anos de conhecimento, e muito me orgulha e muito me alegra poder dizer, numa casa como essa, e diante dos meus colegas, vários colegas aqui, por exemplo, na frente do Luiz Paulo, que eu conheço há muitos anos, que já estive na casa dele, no Rio, com as primas dele, muito samba, antes dele falar em ser político. E eu posso dizer, desafio qualquer um a dizer que dia que me viu ir no gabinete do Luiz Paulo pedir um favorzinho. Nunca fiz, e condeno essa atitude, porque se ele é meu amigo, meu amigo é o Luiz Paulo, não foi o prefeito Luiz Paulo. Portanto, isso, eu acho que nós deveríamos aprender a praticar, deveríamos aprender a mostrar as qualidades de cada um, dentro das suas possibilidades, obviamente, porque não temos que ser melhores uns que os outros, nós temos que ser honestos num propósito, porque senão não poderíamos cobrar um cachê, não poderíamos cobrar por uma atividade tão séria como outra qualquer. Mas se nós não formos os primeiros a nos valorizar, tenham certeza, como eu tenho, não haverá um segundo. Eu repito isso para os meus amigos, para os meus alunos, para os meus colegas, está ali o Léo, que trabalha comigo, eu conheci começando a trabalhar, começando a se profissionalizar, hoje é um percussionista que tocou recentemente no Carnage Hall, em Praga, na BBC, em Londres, fazendo uma turnê maravilhosa pela Europa, e muitos teatros de primeira linha no Brasil, hoje formado, mas quando começou a tocar pandeiro, nós tivemos, eu digo nós, porque, desculpe a pretensão, Léo, mas, se foi bom para mim, eu tenho a impressão que foi bom também para você, nós nos conhecermos. Por isso, me perdoe a pretensão. Mas, está ali atrás um netinho, que é um aluno de percussão do Léo, que está estudando, que está correndo atrás. Em muitos momentos, nós batemos de frente no projeto social na Vila Rubim, porque, em muitos momentos, ele levou na brincadeira. E, ao levar na brincadeira, eu dizia para ele, cuidado, que isso aqui não é brincadeira. Se quer fazer música, é a mesma coisa que fazer engenharia. Eu, antes de me dedicar à música, me formei em economia, morei na Europa há oito anos, e voltei por opção, e pretendo continuar nessa luta. Outra coisa que eu gostaria de expressar, e não é nada de pessoal, até porque nós temos aqui a presença do Grijó, que é um professor, que exerce a atividade que todos sabem, e que, nesse momento, é o secretário de Cultura. Nós precisamos espalhar pelo meio a cultura da responsabilidade com todos, porque uma das vezes que eu mais me senti mal como músico foi quando recebi um telefonema da Secretaria de Cultura de Vitória, há alguns anos atrás, para ir à Prefeitura fazer um cadastro. E eu perguntei, esse cadastro se refere a quê? Aí a pessoa que me ligou, respondeu, todas as pessoas que trabalham para a Prefeitura de Vitória têm que renovar esse cadastro para estarem habilitados, para poderem, eventualmente, serem convidados para algum novo trabalho. Até aí, normal. Eu fui. Fiz os trâmites normais, passei por quem tinha que passar, até que cheguei numa pessoa que me disse, senta ali naquela mesa, que aquele rapaz vai te atender. Eu não me lembro o nome e não tem importância, e ele também não tem culpa nenhuma. Mas, ao me sentar, esse rapaz, que tem idade para ser meu filho, me fez a seguinte pergunta. O que o senhor toca? Aí eu respondi, eu toco cavaquinho. Onde o senhor já tocou? Eu falei, olha, eu já toquei em todos os lugares que tem música nesse estado. Inclusive, para a prefeitura na qual você trabalha, se você conviver os arquivos, se não tem arquivo, então deveria ter. Meu amigo, antes de você nascer, eu já tocava para a prefeitura de Vitória. Então, o que eu quero dizer com isso, não é uma reclamação, pô, Grijó, Grijó, por exemplo, não tem nada com isso, ele está lá hoje. Mas é um pedido, no sentido de que as pessoas que colocam quem vai lidar com música, que tenha o mínimo de condições de falar de música. Quando eu desisti de conversar com ele, foi quando eu tinha um livro em cima da mesa, e eu citei o Henrique Cazes. Luiz Paulo conhece muito bem, porque foi contemporâneo dele de faculdade, aliás, esteve recentemente em Vitória, e a pessoa que estava me atendendo, que era quem estava, entre aspas, me avaliando, ele não sabia quem eu era e não sabe quem é o Henrique Cazes, que é simplesmente o número um do cavaquinho no mundo. Gente, uma pessoa dessa não pode falar com um músico, entrevistar um músico, pegar informações de um músico. Isso é possível fazer com um engenheiro? Algum de nós vai no dentista tratar do pé? Algum de nós vai no ortopedista tratar dos dentes? Então, na medida em que nós músicos, de maneira geral, e especificamente do samba, se nós nos dermos ao respeito, se nós nos fizermos respeitar, aí nós estaremos em condições de exigir um mínimo de respeito e de preparo das pessoas com as quais nós vamos lidar. Isso é muito importante, isso é fundamental, e é assim que nós vamos conseguir, desde cedo, com os nossos alunos, aqueles que dão aula, como é o caso ali do Léo também, é assim que a gente vai conseguir mostrar que muita coisa é possível melhorar. Mas, repito, está chegando ao final, os dez minutos que o Luiz Manuel falou, uma única frase que eu acho sensacional e que eu vou levar comigo para o resto da minha vida, enquanto eu viver, vou me dedicar a isso e vou levar essa frase como lema. Se nós não formos o primeiro, se eu não for o primeiro a me dar valor, não haverá um segundo. Eu aposto muito nisso e gostaria de deixar um abraço a todos vocês, a todas as pessoas que militam nessa área e dizer que nós podemos e devemos sempre apostar em melhoras, em tudo, em atividade, em instrumentos, em formação, em apresentação, porque o mundo cresce. E se o vereador me permite, eu gostaria apenas de fazer uma última citação que um dos momentos em que eu mais me senti feliz por ser músico foi com uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei o nome, eu nunca soube o nome, mas era um senhor de aproximadamente uns 70 anos que me interpelou em Portugal, eu estava tocando violão. O senhor levantou, foi falar comigo e me perguntou, eu usava duas muletas, e me perguntou em inglês, você é brasileiro? Sim. Ele falou, olha, eu gostaria muito de saber o seguinte, as músicas que você está tocando em muitos momentos, eu conheço muitas, que são músicas que se tocam a Bossa Nova em vários hotéis quando eu viajo pelo mundo, mas eu gostaria, e aí que vem a profundidade, ele falou, eu gostaria de te pedir que você tocasse de novo algumas músicas que você tocou na primeira parte e que eu tive a sensação de que você tocava para você mesmo. O que eu estava tocando quando ele, uma pessoa que não sabia uma palavra de português, percebeu que eu estava tocando para mim mesmo, foi a impressão dele, e era verdade. Eram sambas do Paulinho da Viola, do Cartola, do Nelson Cavaquinho, que ele não sabia a letra, mas ele percebeu com o desconhecimento dele, da nossa língua, inclusive, mas ele sentiu que naquele momento ainda tinha algo mais, ou seja, naquele momento tinha algo mais do que o músico que estava trabalhando pelo seu cachê naquela noite. Naquele momento eu me permiti tocar para mim. Eu acho que nós devemos fazer isso sempre, não é só no momento em que prestamos um serviço estabelecido. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, e mais uma vez, vereador, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e reforço, mais feliz ainda eu estou por ter sido chamado aqui por uma pessoa que eu conheci há minutos atrás. Ele me chamou por alguma indicação, por algum motivo, que ouviu ou pesquisou, que não importa, que não venha ao caso. Mas fico muito contente por estar aqui, não por alguém que é meu amigo ou por isso ou por aquilo, mas para uma pessoa que quis homenagear o samba, razão pela qual me sinto muito honrado por essa oportunidade de falar aqui para vocês. Para quem chegou depois, não sabe, gostaria de afirmar, eu não pedi para falar, o vereador sugeriu, me pediu que eu fizesse essa abertura que muito me honrou, pela qual eu agradeço muito, muito obrigado. Oi, Saulo, eu preciso fazer justiça aqui, desculpa, Saulo, Raimundo, eu preciso fazer justiça aqui ao Saulo, que não está presente, mas sua mãe veio aqui para representar, ele já tinha me avisado que, por conta das atividades noturnas, talvez ele não viesse, do samba, mas está muito bem representado, o senhor é muito bem-vindo, de verdade, o Saulo foi uma inspiração para essa noite, e ele me relatou, me ajudou, há quatro anos que a gente veio fazendo sessões solenes aqui para homenagear o Dia Nacional do Samba, e já homenageamos aqui a velha guarda das escolas de samba, samba de raiz, Sastorno Coelho, Rodrigo Tristão, Velha da Mata, vários sambistas que passaram por aqui ao longo desses últimos quatro anos, que foram homenageados. Nós vamos terminar, o mandato naturalmente se tivesse mais 20 mandatos, e homenagearíamos todos, né, Luiz Paulo? Então, assim, hoje, algumas homenagens, a gente espera que todos aqueles que amam o samba, que fazem o samba, e que fazem do samba parte da sua vida, se sintam representados com aqueles que vão homenagear aqui de maneira modesta, mas de maneira muito simbólica. Você é um Deus, Raimundo. E tudo que você acaba de dizer aqui agora, mais do que nunca, justifica essa homenagem, que eu queria aproveitar e fazê-la no ato sequente à sua fala. do Machado Filho. Aplausos. Aplausos. Muito obrigado. Aplausos. 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 E outros que chegaram aqui agora, a gente vai falando ao longo da Correia, conselho pagando, alguns amigos que a gente está vendo aqui, além dos homenageados. Eu vou pedir ao professor Grinjó, que faça uso da palavra, fazer uma saudação aos nossos convidados. Microfone está aqui não? Você pode usar a tribuna também, Grinjó, se quiser. Não, não, embaixo, Grinjó. Igreja é embaixo. Embaixo, não, não é mesmo. Pera com você. Esse microfone caiu? Não, não, ele está deitado lá. Alguma coisa aconteceu, o bicho está solto. Mas, Adeu. Aqui. Boa noite a todos. Agradeço também ao Luiz Emanuel por ter me chamado, na condição de secretário de Cultura. Eu vou... Minhas palavras vão ser muito breves, muito rápidas. Eu vou tomar como ponto de partida o que o Raimundo falou. Eu conheci o Raimundo através de um disco chamado H2O. Isso faz, o quê? Uns 25 anos, mais ou menos. Por aí. E é um disco de chorinho, não é um disco de samba. E o mais interessante é que eu cheguei ao samba por um caminho diferente do caminho que a maioria chega. A maioria dos brasileiros chegam, né? A minha formação musical foi toda feita através de algo que tem muito a ver com o chorinho, mas não é chorinho. É uma coisa norte-americana, que é o jazz. Mas, mais tarde, já com 12, 13, 14 anos, eu comecei a ouvir Bossa Nova. E a Bossa Nova, eu sempre identifiquei a Bossa Nova com samba, porque a Bossa Nova é samba. O samba é um andamento mais delicado, um andamento mais lento, mas é samba. E eu fui chegar ao samba através de uma figura que não é muito vista como sambista, que é o Francisco Guarque de Holanda, o Chico Guarque, que, para mim, é um grande sambista. E, através do Chico, eu cheguei a Cartola, cheguei a Lamartini Babo, cheguei a Assis Valente, eu cheguei aos grandes sambistas dos anos 40 e 50. Mas eu não tenho uma intimidade com o samba que eu tenho, por exemplo, com jazz, ou que eu tenho com a música erudita, ou que eu tenho com rock, que são coisas mais da minha geração. Embora eu tenha um profundo respeito pelo samba, principalmente pela questão harmônica e pela questão melódica, menos pela questão rítmica. Ou seja, a minha relação com o samba é uma relação não é tão profunda quanto é a do Luiz Paulo, não é tão profunda quanto é a de vocês, e não é tão profunda quanto é a do Raimundo, mas existe um respeito muito grande pelo que o samba representa para o brasileiro. E um respeito muito grande pelo que o samba representa para uma camada da sociedade que sempre foi vista como marginal. O samba foi marginal, deixou de ser marginal, e agora volta a ser marginal através de funk, através do rap, e através do sertanejo, que, infelizmente, marginalizaram o samba mais uma vez. Claro que isso é uma visão pessoal, eu espero que o samba seja resgatado, espero que o samba volte a ter o valor que ele sempre teve, que ele deveria ter tido, e que hoje ele, infelizmente, está relegado no segundo plano. Enquanto secretário de cultura, eu estou, eu tenho uma relação com a música muito forte, mas eu não sou um secretário da música, como não sou um secretário da literatura, como não sou um secretário da arte, eu sou, na verdade, um secretário de uma política cultural que, naturalmente, abarca também a música. e quero deixar claro a vocês que a cidade, através da cidade de cultura, está aberta ao diálogo com os sambistas, aberta ao diálogo com os blocos, com as escolas de samba, aberta ao diálogo com todos aqueles que se interessam por música e que tem um respeito muito grande por ela, não só no ato de praticá-la, mas também no ato de consumi-la como ouvinte, que é o meu caso. Eu, por exemplo, não tenho talento nenhum para música, eu tenho um piano na minha casa que foi usado em 2002 por um amigo meu que esteve lá. Depois disso, ele está parado. Eu tentei tocar violão, não tenho habilidade alguma, tentei tocar trompete, não tenho habilidade, ou seja, a minha relação com a música é uma relação de consumo, não é uma relação de produção, porque a minha área, na verdade, é a área da literatura. Eu produzo textos literários, mas não consigo produzir música, que eu acho que é muito mais difícil, realmente. Mas, agradeço muito a vocês por vocês produzirem cultura, produzirem arte, produzirem música, agradeço muito ao Luiz Emanuel por esse convite, agradeço por estar diante de duas figuras ilustres ligadas à música, como o ex-prefeito Luiz Paulo e o Raimundo, e agradeço a vocês pela oportunidade de a gente estar junto. E viva o samba, muito boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, você está, então, mais do que nunca agora, sintonizado com o ambiente do samba. A partir de agora, você não tem mais desculpa nenhuma para se afastar daqui. Muito pelo contrário, não é isso? Aliás, é essa porta, mais do que nunca, a gente conhece a sensibilidade social do Grijó, a sensibilidade artística, é um professor voltado para as artes, e não é à toa que ele está aqui sentado nessa mesa. Nós queremos essa sintonia, cada dia que passa mais a fim, essa transversalização dessas relações é fundamental, até porque as portas da Secretaria de Cultura e dos eventos culturais estejam, por aqui, agora, mais do que nunca envolvendo o samba, eu tenho certeza que o Grijó vai cumprir essa nossa expectativa e nos ajudar a evoluir e a colocar o samba, como ele mesmo acaba de dizer, de volta ao lugar que é o merecedor. Passa a palavra, então, para o nosso ex-prefeito, Luiz Paulo Veloso Lucas, você já conhece, ele fala dele. Boa noite a todos, parabéns, Luiz Emanuel, pela iniciativa, um abraço carinhoso a todos vocês, citando apenas aqui o Raimundo, o Grijó e a Seara, eu cumprimento a todos os amigos aqui do samba, da cidade, da cultura. Eu fiquei emocionado quando Luiz Emanuel me ligou e me chamou para ser homenageado hoje aqui. eu devo muito muito ao samba, eu devo muito ao samba, eu saí de Vitória para estudar no Rio de Janeiro com 16 anos, saí de Vila Velha, morava na Glória, lá meu querido Robertinho, lá no ponto final do ônibus, conheci muito pouco de música, de cultura, eu moro 20 anos no Rio de Janeiro e conheci o samba, me apaixonei pelo samba, e o samba me ensinou muita coisa, me ensinou muita coisa, a primeira coisa que me ensinou foi que cultura e arte é uma coisa essencial da vida de todo mundo, que cultura e arte, todos nós somos consumidores e produtores de cultura e arte, né, e todo mundo tem que experimentar fazer alguma modalidade de cultura e arte, porque só assim vai experimentar o prazer de criar, e criar é uma coisa divina, criar é uma continuação da obra de Deus, qualquer criação, e o prazer de criar, de criar qualquer modalidade de arte, seja executar uma partitura, seja compor, seja fazer um verso, seja fazer uma escultura, uma pintura, ou tantas outras modalidades de criação, com valor comercial ou sem valor comercial, profissionalmente ou diletantemente, experimenta um prazer, um significado de, uma sensação de realização que é incomparável com qualquer, com qualquer outra, eu descobri a cultura e a arte no samba, com o samba, e descobri aí também que cultura e arte fazem parte da alma, fazem parte da alma, e que sentimento é a própria alma, então, eu me descobri, eu descobri um lado da minha vida, da minha alma, que eu também descobri no samba, eu sempre, talvez tenha nascido, me criado muito mais racionalmente, como uma pessoa com a cabeça muito científica, mas eu acho que eu descobri de certa maneira a minha alma, também no samba, né, e, então, no dia nacional do samba, eu tenho que agradecer ao samba, pelo que o samba fez, pela minha vida, pela minha felicidade, pela minha existência como ser humano, é, agora, essa é a parte, vamos dizer, pelo depoimento que eu preparei para fazer aqui, viu, Luiz Manuel, de, de gratidão, porque eu faço 60 anos daqui a 10 dias, e já sou avô e me aposentei, então, uma, uma das, uma das, uma das, uma das ideias que eu tenho, é de aprender um pouco mais, e de estudar um pouco mais, não para ser um profissional, mas, para ter mais prazer ainda na convivência com a música, com a arte, com a cultura, com a poesia, com a literatura, e, e aí, só para encerrar esse depoimento de agradecimento e de homenagem a todos vocês, os que, como eu, são apaixonados pela arte, pela cultura e pelo, pelo samba, sem serem profissionais, mas, consomem, produzem, e se divertem, vivem, é uma forma de viver a vida, né, é uma forma de ver a vida, é a alegria de viver, a alegria de amar, né, eu penso que é brincar com a vida, brincar consigo mesmo, essas coisas todas eu encontrei muito no mundo do samba e eu me identifico muito com todas essas coisas, mas eu só queria terminar contando uma historinha que eu conto de vez em quando em ambientes, viu, Armando, um pouco diferentes desse aqui, é, quando as pessoas me perguntam sobre, comentando a política e tal, em 1985, eu morava no Rio de Janeiro e eu tocava e cantava num conjunto chamado Samba e Choro Sem Colarinho, o Samba e Choro Sem Colarinho era formado só por pessoas que tinham outras profissões, tinha um médico, tinha um empresário, tinha um contador, tinha um matemático, o Ari, era o, o Ari é médico, né, o matemático era o Sami, Samuel Jurkiewski, a gente brincava que ele era o único judeu sambista do mundo e que ia criar uma escola de samba lá em Tel Aviv chamada Menos de Ravanagheira, mas, o Sami é um grande amigo, nós, era o principal compositor do nosso grupo, eu e ele fizemos umas 20 músicas e uma delas nós colocamos no festival de música do Parque Lage, em 1985, foi televisionado pela Bandeirante, pela Record, agora eu não me lembro, afinal nós ganhamos o festival, era um samba do Sami que se chamava Nem Coberta de Ouro, o samba é muito bonito, parecido com o samba dos anos 50, não parece um samba moderno, moderno, mas o Sami tocava piano, arranjador, ele tinha um talento para a música, tocava violão, piano, trombone, ele escrevia a música como quem escreve fluentemente português e fazia arranjos de cabeça e escrevendo a parte de cada instrumento e nós ganhamos, eu fiquei tão entusiasmado e aí liguei para minha mãe, dona Maria Zinha, muitos daqui conhecem, na época era conselheira do Tribunal de Contas, falei assim, poxa, o Sem Colarim agora vai arrebentar, ganhamos o festival do Parque Lage, já tem convite, parece que a Bete Carvalho quer conhecer o Nem Coberta de Ouro para talvez inserir no próximo disco dela, o Semi que é enjoadíssimo, não queria de jeito nenhum, aí minha mãe falou, não, mas pelo amor de Deus, você vai virar sambista, você é engenheiro, professor da PUC e tal, você agora vai ficar nesse negócio, vai ser, se dedicar só a isso, aí eu falei assim, olha, eu não sei se eu tenho talento suficiente para me dedicar só a isso, mas o que eu gostaria mesmo de fazer na vida era ter seguido o caminho que o Raimundo seguiu, mas não tive coragem e talvez não tivesse também o talento necessário para essa opção, aí ela falou assim, ah, isso me deixa muito triste, olha, mais triste do que isso só se você me dissesse que ia entrar na política, e dez anos depois eu entrei na política para disputar na primeira eleição, mas é só uma historinha engraçada, mas é para homenagear esse ramo da cultura popular brasileira, da música, que interage de forma extraordinária com várias outras manifestações e expressões da arte, da cultura, com as artes plásticas das escolas de samba, com o teatro, com a literatura, e também com a ciência, também com a com a história, enfim, e é a porta de entrada para o mundo, é a porta de entrada que foi para mim, mas eu sei que é para muita gente, principalmente para quem teve menos oportunidade do que eu de estudar, de ir para a universidade, de ler, de viajar, de tomar contato com esse mundo extraordinário do conhecimento, da informação e, principalmente, da criação. Para terminar, eu vou citar o meu irmão que é psiquiatra, vou citar a minha mãe e dizer que Deus deu a ela dois fins maravilhosos, um é político e o outro é psiquiatra, nenhum dos dois é normal, mas são maravilhosos. e o Sérgio meu irmão, ele, ele, ele disse que, como psiquiatra, realmente, que, as pessoas, não existe terapia melhor do que se encontrar criando, produzindo alguma coisa nova, a gente se sente um pouco Deus, continuando a obra de Deus, criando alguma coisa, um verso e ele utiliza demais na terapia com os pacientes dele, todo tipo de atividade cultural e literária, porque desperta todos os elementos que a gente tem no cérebro, na alma, no coração. então, parabéns, José Manuel e viva o dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Paulo, eu vou aproveitar para passar suas mãos na nossa singela homenagem e o nosso chapéuzinho. Bom, gente, é isso, né? Eu hoje coloquei no turno algo cedo, de vez em quando eu paro para poder colocar algumas frases que vêm me marcando, escrevi que viver é raro, a maioria das pessoas somente existem, né? Eu tenho certeza que o samba faz as pessoas viverem, o samba exercita esse verbo viver com mais intensidade. Todas as pessoas que fazem samba, que vivem no samba, elas não só existem, elas vivem de fato. Eu sou, filho de um professor aposentado de 77 anos que nas horas vagas é poetisa. meu pai muito cedo nos deixou, 59 anos de idade, fazem 23 anos, mas eu recebi algumas boas influencias do meu pai. A primeira delas foi torcer pelo Flamengo. A segunda grande influencia que eu recebi do meu pai foi a poder gostar de samba. Meu pai me acordava várias madrugadas tocando saxofone, tocando cartola e tocando Paulinho da Viola. E eu acabei vendo porto lense. Não à toa, né? mas desde cedo essa sensação, esse sentimento que evoluiu dentro da alma, que eu sempre fazia, a gente evoluiu pela alma. Ele sempre teve a gente em mim e eu admirava muito meu pai tocando saxofone, tal, tal, tal. E nas horas vagas fui caminhando um violãozinho para poder me estimular aquilo que o espelho disse e a tentar minimamente criar algo para que para mim possa surtir o efeito que eu espero que é esse sentimento, essa energia reveladora de quem está fazendo alguma coisa para nos integrarmos aquilo que vocês fazem no dia a dia. O homem público, nesse caso, eu me coloco de maneira muito humilde nessa discussão, mas ele precisa fazer isso. Está próximo daquilo que vocês fazem, para que a gente possa sentir o que vocês sentem minimamente para poder defender aquilo que vocês precisam que ele defenda. Essa casa tem feito alguns debates importantes durante esses últimos quatro anos e eu tenho certeza também que por trás de tudo que eu estou discutindo tem uma dose muito grande de preconceito. Esse sentimento que é avassaladoramente é um ímpico, constrange, machuca, maltrata e traz a gente um conceito de conservadorismo, de passado muito grande. Para que a gente se evolui, quando você precisa evoluir, a gente precisa não ter um preconceito. Essa é a nossa grande tarefa. Tem pessoas aqui que são homenageadas hoje, inclusive, que mudam com o preconceito para dentro do samba também. O samba é tratado com preconceito e as pessoas que fazem o samba também são tratadas de maneira preconceituosa. Então, a política, a expressão cultural, elas têm que estar entrelaçadas para que a gente possa, com o tempo, até porque a gente tem todo o tempo no mundo, mas não tem tempo para perder. Eu venho para que essas coisas com o tempo a gente consiga depurar, e por favor que a gente pretende viver um dia que é a harmonia, solidariedade, e a absoluta compreensão de que a vida só é boa de ser diferente se for para que a gente possa realizar as coisas a caminho da paz, de uma relação pacífica e harmoniosa que envolva a vida como um todo. Então, essa vida seja respeitada, porque eu sempre faço isso. A música nos faz isso o tempo inteiro. Nos chama ao sentimento de responsabilidade para garantir que a vida possa valer mais. Essa é a minha compreensão. eu queria a parte de agora de maneira bem tranquila homenagear as pessoas e pedir a todos que se sintam representados para aqueles que vêm ser homenageados. Mas, eu espero, tem duas pessoas aqui que, na verdade, a gente já homenageou há dois anos atrás. Mas, por um motivo ou outro, na verdade, em 2014 a gente homenageou um sujeito aqui que ninguém quase conhece. Só que ele vai buscar a homenagem dele. Depois de um ano, e foi um dia na sala do samba, eu falei assim, rapaz, eu tenho que encontrar esse camarada. E eu falei, mas eu sei onde encontrá-lo. É lá na rua 7, por volta das 10, 11 horas, sentado, tocando o samba, tomando a cachaçinha dele. E fui lá encontrar nosso amigo Edson Papo Furado. Aí, no final das contas, peguei o de novo, botei uma moldura para entregar para ele. Peguei ele, no meio da rua, está aqui, agora você vai receber. Entregamos a ele e o Edson, com uma felicidade tremenda, eu falei, nem me lembrava que eu tinha sido homenageado, se eu vim trazer isso aqui. Eu vou falar, rapaz, tem um ano. Não é o mesmo caso, por exemplo, da Seara, Seara. E eu queria que você viesse aqui para receber um certificado da Vapuglianum para te entregar dois anos atrás. Você é a nossa dama, do Samba Capixaba. Então, vem aqui receber, eu queria que eu te entregasse esse certificado. Vem cá, chega aqui em cima com a gente. Opa, então está nada, então não fiz a coisa certa. Vem cá. Vem cá. Aplausos Seu talento, Deus de Deus. Nossa, o melhor do que? 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 A outra, Luiz Paulo, e a todos vocês, é a Carol. Carol é filha, nada mais nada menos que Luizinho Tejmarral. Eu acho que o nome do Luizinho já explica tudo, né? Um dos maiores sembristas que nós tivemos na nossa cidade. O Luizinho faleceu em 2012, nos deixou a 60 anos de idade e é mais do que merecedor dessa homenagem. Então, em homenagem à memória do teu pai, eu queria que você viesse a receber também pelas mãos do Luiz Paulo. O Luiz Paulo está dizendo que você é muito mais bonito que seu pai, inclusive. Bom, na sequência, E, assim, agora nós vamos começar a homenagear aqueles que nós destacamos para homenagear, além do Raimundo, próprio Luiz Paulo, que já recebeu seus homenagens nessa sessão de hoje. E eu queria pedir ao vossa senhoria que nos ajudasse nessa entrega. Eu queria chamar aqui o nosso querido amigo, Cléber Simpatia. Pode ser aqui, pode ser aqui em cima. Cléber está para gravar seu CD, intérprete de Escola de Samba, querido amigo, e figura cativa aqui nas nossas homenagens nessa sessão de solene. Muito bem, Cléber, nos dê a honra de entregar o clébino lá. Obrigado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Esse é o meu escolar... Léu, Léu. Aê! É isso mesmo. Ele vai precisar... Obrigado. Bom, para avaliar um pouco essas homenagens e por conta até de uma necessidade que nós temos de valorizar muito os espaços de cultura e aqueles que nos envolvem com o samba e que em alguns momentos, até inoportunamente, a gente tem que usar o espaço político para poder reservar o direito que o samba tem de se expressar. Eu queria chamar aqui a mãe do Saulo Santos da Silva, que é um proprietário da nossa casa de bomba no centro de Vitória. Espaço fundamental para que o samba continue sobrevivendo à nossa cidade. Neto Número Lima, obrigado pela sua presença, meu irmão. Marquinhos Friseira. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço muito a noite, a minha moça, uma homenagem. Infelizmente, não vou me meditar, eu meditar um evento importante que eu já percebi antes do tempo. E eu também disse que eu não vou me meditar lá no meu sete, porque também vou me preenunciar como eu não vou me meditar. E aí eu vou me meditar. A chuva não vai atrapartar. Obrigada. Vamos lá. Bom, queria convidar agora Para que recebemos Essa nossa homenagem Fábio Moraes Curtinho Nosso famoso Fabinho do BBG Que é criador do canal do Youtube De Olho na Night E que cobre os eventos culturais Em particular do Saba na nossa cidade Por favor, nos ajude na entrega Aqui do Espero que vocês estejam gostando Desse homenagem Queria convidar aqui A Márcia Regina Cruz Nossa bailarina, coreógrafa Merecedora também naturalmente Dessa homenagem Por tudo que representa Para o Saba na cidade de Vitória Vem cá, Guilherme Obrigado 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 O meu assessor me sugeriu que eu ficasse em pé de uma vez Por causa do negócio de sentar e levantar Vamos ficar logo em pé com o microfone na mão aqui na Raimundo Então tá certo Betina, Nascimento, Casa Grande Betina não veio aqui hoje, né? Então vamos chamar o Rodrigo Rodrigo Nogueira, Bruno Parmejani de Souza É Michele Michele Montalvão Carioca Do samba E Michele tem uma particular tarefa aí Que ela se colocou Pra ajudar na luta Pra divulgação do samba E pra romper paradigmas, né Michele? Obrigado por ser aqui Os pão, vamos pegar aqui o... Obrigado por já Vamos lá Obrigado por ser aqui Obrigado por ser aqui Bom, vamos chamar aqui então agora o Léo Leonardo Henrique Miranda de Paula Léo de Paula Percussionista Já foi saudado aqui pelo Raimundo Sambista Musicista Que faz de samba Um concerto pra nós, né? Obrigado 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 Próximo ano Yamara 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 Nascimento Vocês conhecem a Yamara, né? Dispensa muitas apresentações, Yamara Essa negra é maravilhosa O samba Raimundo Deixa eu te pedir essa gentileza de entregar a Yamara Essa nossa humilde lembrança A Yamara pediu e nós vamos conceder lá o direito de quebrar um pouco o protocolo Pra falar em nome da mulher do samba Claro que sim Sei que alguém vai falar que eu falo demais Mas não vou falar demais, né? Robertinho A gente fica disputando a fala Mas Poucos sabem que o samba nasceu na casa da Tia Ciata Uma mulher negra Batalhadora Mas poucas pessoas falam isso E ser mulher no samba ainda hoje é difícil Não é fácil Porque eles acham que mulher no samba Ela tem só que sambar Não Ser mulher escrevinhadora no samba é difícil Ser mulher e sentar numa mesa de reunião pra colocar uma escola na avenida Também não é fácil não, gente A gente tem que brigar muito com o sexo oposto Mesmo que a sexualidade, o que eles gostam, seja diferente Mas brigar na mesa, ser mulher ainda, a gente luta E eu acho que eu vim nesse mundo pra continuar lutando pro samba Assim como Ciara, como Regina, que tá aí Com outras e outras mulheres no samba Sejam elas passistas, rainhas, escrevinhadoras, diretoras de harmonia, presidentes E nós estamos aí na luta e vamos continuar Obrigada Falou quase nada A gente tava aguardando mais Zilda Essa quase todo mundo conhece Zilda Antônio de Aquino E ó Tem que ser justo, fazer justiça Eu tava conversando com o Luiz Paulo Ele me perguntou assim, Zilda Você já convidou a Zilda pra homenageá-la? Falei, não Então escreva o nome dela e rápido Me fez lembrar Próximo Próximo Rosemari Oliveira Pediu o Raimundo pra fazer essa entrega pra nós aqui A Rosemari Nossa sambista Fascista Próximo Próximo Esse camarada tava no jornal dessa semana aí Pra não ser injusto com ele Não vou deixar de citá-lo como ele merece Recebe domingo O título de embaixador do sambista do Brasil 2017 Pelo portal Meu Mundo sambista Godô sambista Alfredo evangelista Do Santos Filho Muito bem Godô Pediu o Grijó pra fazer entrega ao Godô aqui Só o sério Acarniente Coro 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 Isso aí tem pinta de sangue, isso aí tem uma mancha. É isso aí. Bom, nossa última homenageada é a Monique da Rocha Alves. E eu pedi à Monique que antes de ser homenageada, que ela nos brindasse aqui com samba. Que ela cantasse pra gente. E ela concordou, então peço a vocês que ouçam a Monique cantar. A Monique, quem acompanha a Monique? Willis? Legal, Willis. Você vai cantar aqui em cima? Então vem pra cá. Obrigada. 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 Começa a contar esse início da história do samba. Como eu disse, é uma história fictícia, mas essa história ela ilustra a origem do samba, que é a origem afro, que é a origem negra, e conta um pouco a etimologia da palavra samba, Que é uma palavra em orubá Semba Que depois mudou pra samba E eu queria pedir licença pra contar essa história pra vocês E pedir também que Eu gostaria que vocês me ajudassem Que vai ter um pedacinho da história Que eu gostaria que vocês batessem palmas E batessem os pés Pode ser? Bem simples Bater palmas e bater os pés Ê, mãe África Seus filhos vieram de lá Ê, mãe África Seus filhos vieram de lá Contam Que já quase no finalzinho da escravidão Um velho, negro, escravo Já muito doente Mandou que ele chamasse o seu filho mais velho Quando o filho chegou ao encontro do pai O pai confessou ao filho Que durante toda a vida Juntara dinheiro pra alforriar toda a família Porque ao contrário de que muitas pessoas pensam Existiam várias brechas no sistema de escravidão Onde o negro, ele conseguia juntar algum dinheiro Seja dado pelos seus senhores Ou até mesmo roubado Como acontecia muito nas minas de ouro Onde os negros roubavam as pepitas E escondiam no emaranhar dos seus cabelos Pois bem O pai disse ao filho Que esconder esse dinheiro aos pés De um enorme jaquira E que era pra ele, o filho Pegar o dinheiro e alforriar toda a família Porque com certeza ele, o pai Não ia viver por muito tempo O filho foi até a jaquira indicada Desenterrou a caixa E quando ele abriu a caixa Ele tomou um susto Pois havia muito Mas muito dinheiro Que dava pra alforriar toda a família E ainda sobrava O filho então Deixando a ganância falar mais alto Pegou o dinheiro e fugiu Para as bandas do norte Traindo a confiança do pai E deixando toda a família desamparada Alguns anos se passaram A lei aura foi assinada E a escravidão no Brasil Abolida E o filho se viu muito arrependido Pois ele tinha gastado todo o dinheiro Com mulheres, bebida e jogo Pois como todos sabem Dinheiro que vem fácil Vai fácil Ele então resolveu Voltar a sua terra natal Achando que o pai Já tinha falecido E que a família Desconhecia O que ele havia feito Mas qual foi a surpresa do filho Quando ele retornou A terra natal O pai Estava vivo O pai não havia morrido Estava muito velho e doente Era certo Mas estava vivo Parecia que os deuses todos Tinham adiado a sua morte Para colocar mais uma vez Frente a frente Pai e filho Quando o filho Foi ao encontro do pai Pensando inclusive que O pai já muito velho Nem lembrava do acontecido Mas não O pai não só lembrava Como não sabia se ia perdoar ou não O filho Pois havia sido muito grave O que ele havia feito Foi convocado então O conselho dos anciãos O conselho dos anciãos Era formado pelos homens e mulheres Mais velhos e mais sábios da comunidade Para que eles julgassem o caso Depois de muito discutirem e debaterem entre si Eles deram o veredito Viraram para o filho e disseram San Que na língua iorubá significa paga E viraram para o pai e disseram Ba Que na língua iorubá significa recebe Todas as pessoas Todas as pessoas então Que estavam presentes na assembleia Começaram a bater palmas Bater palmas E bater os pés E a gritar Pai e filho se abraçaram E foi dado o perdão Um abraço negro Um sorriso negro Trai felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro a raiz A liberdade Negro a raiz A liberdade Negra a raiz A liberdade Eu quero contar agora Outra história pra vocês É a história O porquê Que a gente hoje Comemora o dia do samba Em 1938 Ali Barroso Compôs uma música Chamada Na Baixa do Sapateiro Essa música Ele se refere A Bahia E a um bairro de Salvador Que eu já tive o prazer De conhecer Chamado Baixa do Sapateiro Só que ele compôs Essa música Sem nunca ter ido A Bahia E quando Ele pôs os pés A primeira vez Na Bahia Em 2 de dezembro De 1940 Para homenageá-lo Porque a música Tinha sido Um sucesso E inclusive Tendo sido Citrilha sonora De um dos filmes Da Disney Um dos vereadores Luiz Cardoso Resolveu então Colocar aquele dia Como o dia nacional Do samba Eu queria cantar Essa música pra vocês E eu vou cantar A versão A primeira gravação Que foi gravada Por Carmen Miranda Em 1938 O original dela Foi escrita No masculino Mas Carmen Miranda Que era muito Muito maravilhosa Sempre pegava As músicas No masculino E colocava No feminino Na baixa do sapateiro Encontrei um dia O morino Mais frajola Na Bahia Pedi um beijo Não dei Um abraço Sorri Sorri Pedindo Sorri Vai Terra da felicidade Cidade, moreno, eu ando em manca de saudade, meu senhor do bom fim, arranja outro moreno igualzinho pra mim. Mãe, o amor, ai, ai, amor bobagem que a gente não explica, ai, ai, trova um bocadinho, ai, fica envenenado, ai, e pro resto da vida não pode sofrer, olará, olarei. Bahia, ai, ai, Bahia, que nome sai do pensamento, ouve o meu lamento, ai, na desesperança, oi, de encontrar nesse mundo o amor que eu perdi na Bahia. Bahia, ai, ai, oh, bahia, ai, oh, bahia, ai, oh, bahia. Obrigada, gente. Parabéns a todos nós, sambistas. Obrigada, Luiz Emanuel, Willis Lilinho, obrigada. Só agradecer, particularmente, pela belíssima apresentação, um diploma, Monique, chapéuzinho, saudação a todos. Ó, nós vamos aproveitar, então, agradecer muitíssimo a apresentação de todos vocês, parabenizá-los pela abnegação, pelo voluntarismo, pela causa que vocês defendem. Contem conosco, estamos à disposição, todas as vezes que vocês precisarem, de modestamente, um pouquinho de gestão de ânimo, de mim, do Grijó, do Luiz Paulo, de todos nós aqui do município de Vitória, da Câmara Municipal. Nós vamos trabalhar para poder ajudar o samba a não perecer, e isso nunca vai acontecer, porque nós não vamos deixar. Não é isso? Muito obrigado a todos. Feliz dia de samba para todos.